A gente vai crescer dentro da competição. Eu acho que os erros que estão acontecendo do nosso time são erros de um time que foi montado há 30 dias, estreamos há 19 dias, estreamos numa competição, fizemos em 7 dias 3 jogos e aos poucos vai ajustando. Eu acho que você vencer é gostoso, é bom, mas a gente tem a consciência que precisa ir melhorando a cada dia mais. Eu acho que essa confiança que o torcedor teve com o grupo aqui hoje, com o time aqui hoje, de apoiar até o final, valorizou muito para nós. Eu acho que a tranquilidade deles, a paciência deles. O campeonato difícil da Série D, eu já disputei a segunda vez que eu disputo a Série D, é uma campeonato difícil, você não pode desistir em momento algum. E hoje, mais uma vez, como foi o jogo em casa contra o Guarani, não desiste porque enquanto o juiz não apitar a gente tem chance de poder buscar sempre a vitória, que é a vitória da tranquilidade para trabalhar, da equilíbrio para trabalhar, mas sabendo que nós temos uma semana muito forte agora, tem uma viagem muito forte, muito pesada, e um adversário difícil poder fazer fora de casa. O Ney, mas a leitura que você fez ali na hora das modificações, não causaram um pouco de susto até que chegou o empate do time do Belo Jardim? Ou não, você não fez isso? Não, mas acho que eu não tinha feito ainda. Eu só fiz uma porque o Felipe pediu para sair. Eu acho que não foi prejudicial isso não. Bom, as outras duas que nós fizemos já praticamente foi feito um empate, né? Aí o adversário tirou um jogador defensivo e colocou uma espécie ofensiva. E a gente já não interessava para nós o empate mais. E queria buscar a vitória. A gente precisou colocar dois jogadores ofensivamente que realmente nos ajudou. Protegeu ali com o sapé e a entrada do Luiz, que flutua bem, o Leozinho, ele ajudou a gente. Agora, é isso aí, todo jogo é isso aí. Você é em casa, você é fora de casa, prepara para as dificuldades, prepara para o sofrimento. Porque se não tiver sofrimento, a gente não consegue buscar os resultados positivos. É bem por aí a situação de tanto, principalmente no segundo tempo. Agora a gente viu no começo, principalmente, muita tentativa, né? Os gols rolaram um pouquinho depois, mas depois de muito sofrimento, digamos assim. É, eu acho que nós estamos esbarrando nisso aí, né? Criando muito e a gente não está tendo aquela tranquilidade. Porque competência eles têm pra caramba de poder fazer os gols. Infelizmente, é um momento ruim, já já Deus vai soprar para o nosso lado e as coisas vão entrar. Hoje já foi bem, já entrou quatro gols, né? Agora, é muito difícil você disputar uma campanha. Eu falo porque eu tenho exemplo agora para trás, né? Nós conseguimos ser bicampeão brasileiro aí com sofrimento. Um gol a 50, empate dentro de casa, buscando vitória fora. Se tiver o equilíbrio, não é o equilíbrio só nós, jogadores, como são até eu. O equilíbrio da torcida, tranquilidade da torcida e da diretoria. Nós temos grande chance de fazer um grande campeonato aí e depois ver o que a gente pensa para frente para poder subir esse time. Essa confusão aí com a expulsão do Flávio Carioca, você perde o Flávio e perde o Negrete também para o próximo jogo, né? É, a gente fica ruim por uma parte que você quer dar sequência no trabalho, não mexer muito na estrutura do time, na formação do time. Mas tem uma tranquilidade, por outro lado, porque nós temos jogadores com competência para poder substituir esse time na altura, né? O Flávio, o Negrete ou quem quer que seja. Eu acho que a gente precisa continuar trabalhando, agradecer muito a Deus pelo resultado de hoje. Pedir a Deus que continue iluminando e pavimentando esse caminho bom aí que eu acho que a gente tem grande chance de poder fazer um grande campeonato. Faltam dois jogos para acabar essa fase, né? Para se garantir essa classificação aí, existe um planejamento, você trabalha com esse tipo de organização, digamos assim? O que você espera desses dois próximos jogos para conseguir essa classificação? Eu nunca fiz conta de nada quando eu trabalho. Eu sempre quero um jogo de cada vez, a gente pontuando. A gente precisa ir pontuando para a gente poder buscar a classificação. Não é fácil. Temos dois jogos difíceis aí, dois times com qualidade também, como foi hoje aqui. Agora, a gente precisa pontuar, vencer para a gente classificar. Acho que sim, nós temos grande chance de poder passar para a próxima fase. Se a gente não perder a humildade, a simplicidade e o respeito dentro do trabalho e respeito para o adversário, a gente consegue realizar o sonho nosso que é passar para a próxima fase. Obrigado. 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 Obrigado.